Hello amores, o canal Vigio Oficial Hoje é dia de gravação Dia 1º de setembro, dia de gravação Estamos aqui gravando Eu já gravei a primeira cena, as primeiras cenas E agora estou aqui com a minha sacola Porque o vídeo de hoje, o tema é Sacola, sim Estamos vendendo revista, eu sou a vendedora de revista hoje E eles estão ali gravando Os personagens de hoje Sou eu, Vitória Olha, ele, cadê ele? Guilherme Vigio Oficial E a Francesca, cadê a Francesca? Francesca, hoje a Francesca vai participar do vídeo Isso aqui é a minha avó Ela vai participar do vídeo em breve O próximo vídeo E olha gente, minha nova aquisição Rang, por favor Ranglaga Ranglaga E ela está sendo super útil, né? Pra gente poder gravar sem Ficar tremendo, porque o Guilherme é muito exigente, tá? Ele é um diretor muito exigente Então, estamos iniciando as gravações Mas vou mostrar aqui um pouquinho Pra vocês de nossos bastidores E é isso Fiquem aí ligadinhos Que eu vou mostrar um pouquinho Tu viu aí, Francesca? A história está na lascada Que pau de lenha, mulher A bichinha já tem picolé para vender Agora está vendendo rebicha da Avon O que é que tu acha disso? Muita pobreza Pois é Ai meu Deus Coitada Ela não vai vender nada Vai não, que compra não Tudo caro E ganar o povo Isso é real Nem chega os pedidos Tudo rasgado Ai, acho que é bem feita pra ela Tá bom, né? Tá aí gente Pra vocês verem um pouquinho os bastidores De como é que a gente grava os vídeos Pro canal Big Off O céu, ele tá todo tímido Porque ele está sendo gravado Estou aqui descansando, né? Eu não tô de 100% E eles estão gravando ali Lá fora De novo mais uma cena Infelizmente não gravei As minhas cenas pra vocês verem Não fiz o make off das minhas cenas Mas Eles estão ali gravando agora Uma cena que é aqui dentro De casa Eu já gravei minha parte Agora eu tô com Rejão nos dentes Casca de feijão nos dentes Porque Só almocei e fui gravar, né? Porque Enfim E eu já estou Mortinha, gente Sério Mas já acerto Vai sair um vídeo top E depois disso Ainda vamos Gravar conteúdo Pro TikTok Pro Kawaii E Shorts Yes Então fiquem ligadinhos, tá? Curtam bastante Comentem Se inscreva Indiquem pros amigos Espero que vocês gostem E meu Deus Que tá um bagunço hoje Porque na semana Eu não fico em casa, né? Tipo, de manhã Então Vamos embora Vai, coloca os pés Ai, que burra Ai, como é que pode Tu só puro osso Apesar desse jeito Bora Caminha Vai Ai, ai Ai, quer saber Uma coisa Tu pastora aqui Deixa que eu vou Tá bom Ai, que ótimo Ai Pastora Repara Gente, ele quase Quero as pernas Ali, mano Tipo, eles tão gravando Olha a cena Gravando a cena Tem que subir Na Ali No caso, eu não falei a cena dessa Porque eu sou péssima pra isso E aí, vocês tão gravando E agora eu acho que vai ser a minha cena Ai, gente Tô ridícula Mas enfim Quanta coisa E agora eu acho que vai ser a minha cena Gente, eu preciso contar uma coisa pra vocês Eu estou amando essa ring light Porque assim Eu não preciso gravar Pra eles, entendeu? Tipo Não preciso Faz o meu trabalho Então enquanto eles gravam Enquanto o celular tá apoiado na ring Que eu tô aqui de boa sentada Gravando o make-off Pra vocês Eu não vou mostrar aqui, né O make-off aqui Porque a caça é muito boxada Então, né Muito vergonha Então Vocês vão ver lá no vídeo No canal Que vocês vão ver direitinho, tá? Acompanhem tudo aí Estamos encerrando A gravação dos nossos vídeos Vídeo oficial, né? Estamos encerrando aqui as nossas gravações É Já está tarde Com uma pessoa nova Paulina Nossa amiga Paulina Então é isso Se inscreva no canal Curte, compartilha, comenta Isso mesmo E que a gente vai sair o vídeo Em breve Em breve Beijos Beijos Obrigada por assistir esse make-off Olha que seu lindo, gente Você tá lindo Você foi 360 360 360 Ai, minha cabeça Ela é de binda Ai Como ela é otário Ai, tá lindo Tá lindo Gente, olha Que paisagem Chega, né? Encerrou Ai, minha tatuagem Como é linda O dia tá real Obrigada Obrigado Obrigado Obrigada 5 minutos 6 minutos 7 minutos